Continuando, aqui fizemos a cova, colocamos a cana, o papai colocou direitinho aqui, agora vai cobrir a cana, a cova, não é fechado, e aqui vai ser colocada a irrigação, daqui seis meses temos cana, aqui para ir passear, é com a irrigação de gotejamento, que vai sair daquela caixa d'água, pôneis, diamante e a princesa, a princesa está preenha de novo, é, diamante, é, menino, derrubaram o coxinho, lá a princesa, faz tudo o pasto, e aqui, o nosso lixinho que a gente vai levar lá, naquele finalzinho lá para a gente queimar, ó, por hoje, o nosso coqueiro, o gado entrou aqui com o meu fogo na palha, tivemos que ser carinho com ela, aqui meu varal, varalzinho, ó, meu maridão fez, aqui um pezinho de umbu, a gente plantou, estamos aguardando, já tem umbu, ó, nem tem folhagem ainda, e a minha casa que ainda está por terminar, ó, por enquanto é só tchauzinho, pessoal,